Em alto mar A deriva Espero me encontrarem Eu Não vou mais deixar Meus medos Me ancorarem Pode ser Que eu seja só Mais um No meio do oceano Mas Se for pra ser O vento vai levar E eu não vou mais me preocupar Com as ondas Mais 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 O vento vai ventar O tempo vai passar E eu não vou mais me preocupar As ondas Vão bater Na costa E eu Vou navegar Tempo vai ventar Tempo vai ventar O vento vai passar E eu Eu Não vou mais me preocupar Com as ondas Eu Não vou mais me preocupar Me preocupar Com as ondas Amém